1ª parte, capítulo 7 As primeiras perseguições Saulo de Tarso deixa-se empolgar pela ideia de vingança, impressionado com o desassombro de Estevão em face de sua autoridade e de sua fama. A seu ver, o pregador do Evangelho infringida-lhe humilhações públicas que impunham reparações equivalentes. E agora odiava profundamente aquele Cristo crucificado, porque também detestava Estevão, considerando-o perigoso inimigo. A doutrina que trazia, apesar de aparentemente simples, vinha a abalar os princípios estabelecidos. Perseguiria, então, inflexivelmente, a igreja do caminho na pessoa de quantos lhe estivessem associados. Então, no dia seguinte, começa a arregimentar forças, buscando simpatias para o amplo movimento de perseguição que estava iniciando, recebendo de Caifás autorização para o feito, chegando a buscar até a corte provincial, onde foi recebido pelo procurador, recebendo seu apoio para combater tais galileus ignorantes. Assim, animado, começa a coordenar as primeiras diligências às atividades do caminho. Obcecado que se encontra por uma desforra pública, tudo faria para levar o líder de tal doutrina, Simão Pedro, ao calabouço. Outro fato também agravava a preocupação de Saulo. Dois patrícios riquíssimos de Jerusalém, Oséias Marcos e Samuel Natan, após ouvir a justeza das considerações de Estevão, decidem repartir a herança cabível a cada um de seus filhos e a doarem ao caminho o restante, chegando publicamente a beijar as mãos de Simão Pedro, após ouvir-lhe também a palavra acerca da nova doutrina, aceitando Jesus Cristo. A notícia ecoa nos círculos farisaicos com as características de verdadeiro escândalo. Sim, Estevão provocara um abalo geral, medita com revolta o doutor da lei, Agora fica sabendo, através de seu amigo Alexandre, que Gamaliel fora a convite de Simão Pedro visitar as instalações do caminho. Saulo está estupefato. A prisão de Estevão tem, na igreja modesta do caminho, ampla repercussão, despertando justificados receios aos apóstolos da Galileia. Pedro recebe a notícia com profunda tristeza, pois encontraram no rapaz de Corinto um auxiliar devotado e um irmão. Simão Pedro, ciente da atitude nobre de Gamaliel, que evitara o apedrejamento imediato de Estevão, tem a ideia de convidar Gamaliel a visitar as instalações da igreja e tem a aprovação dos demais companheiros. E assim se faz. E Gamaliel, com a generosidade que ele exorna a velhice veneranda, aceita presto o convite. Os pobres galileus o recebem com alegria. Simão Pedro lhe explica as finalidades da instituição, oferecendo-lhe carinhosamente uma cópia do Evangelho de Mateus. Quando chegados à enfermaria, o grande rabino se impressiona fundamente. Em leitos acolhedores, estavam anciãs, crianças esqualidas, que acompanhavam com o olhar o vulto de Pedro, como a um pai. E antes de se retirar da instituição, felicita Simão Pedro e a todos pela obra realizada, aconselhando-os para que não esquecessem as práticas exteriores do judaísmo, pois não estariam isentos de perseguições. Pedro, João e Tiago agradecem sensibilizados. Mais dois dias decorrem e as perseguições capitaneadas por Saulo de Tarso começam a sacudir Jerusalém em todos os setores de suas atividades religiosas. Oséias Marcos e Samuel Natan são presos, sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito. E pela manhã de um dia, muito claro, o futuro rabino bate a porta da igreja humilde, fazendo grande alarde, efetuando a prisão de Pedro, João e Filipe. Porém, Tiago é libertado, porque encontrado de joelhos, lendo os pergaminhos da lei, deixando Saulo atônito. Só os espíritos, profundamente aferrados ao judaísmo, liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. E questiona, mas não sois amigo do carpinteiro? E com invejável presença de espírito, o interpelado responde, nada me consta que a lei nos impeça de ter amigos. Saulo perturba-se, mas prossegue. Mas que escolheis, a lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? E com inteligência, Tiago responde, a lei é a primeira revelação divina. Ao preparar-se para sair de regresso à portaria, impressiona-se demasiado. Pedro está cercado por todos os abrigados capacitados a se locomover. As crianças o chamam de pai, anciães, beijam-lhe as mãos. O doutor de Tarso rompe a expectativa com a ordem de partida, a caminha do cárcere. As perseguições em Jerusalém desdobram-se. São vários os que se interessam pelas ideias do Messias Nazareno. Há vários interrogatórios. Numerosas prisões são efetuadas. O êxodo na cidade é de grande proporção. E decorrida uma semana, realiza-se a memorável sessão, onde Pedro, João e Felipe são julgados. Gamaliel solicita a Saulo entrevista íntima e o questiona sobre o que será proposto aos prisioneiros. A morte de todos e a de Estevão, por abedrejamento, informa Saulo. Faz-se necessário estirpar pela raiz o mal que começa. Agora Saulo se faz lívido quando Gamaliel diz O moço caprichoso se faz lívido, não se habituar a transigir nos seus conceitos e decisões. Sua vontade era sempre tirânica e inflexível. Gamaliel então informa estar intimamente modificado, dando-se a leitura do Evangelho, que segundo conclui, tem finalidade de renovar os valores humanos e religiosos. Sumamente impressionado, o moço de Tarso não sabe o que responder. Presume agora estar seu antigo mestre demente. Porém, como lendo seu pensamento, Gamaliel afirma não estar demente. E como não pode publicamente, perante Jerusalém, expor suas novas convicções, informa pretender se retirar para melhores reflexões, rogando clemência aos prisioneiros. Demonstrando grave resolução nas palavras, comunica a Gamaliel a sua decisão. E termina Emmanuel este capítulo narrando. Daí a instantes, com surpresa geral da Assembleia, Saulo de Tarso, da tribuna, propunha a libertação de Pedro e Felipe, o banimento de João, e reiterava o pedido de apedrejamento para Estevão, por considerá-lo o mais perigoso dos elementos do caminho. As autoridades do Sinédrio, apreciando os alvitres com satisfação, por saberem que a medida agradaria a turba numerosa, afirmaram seu unânime consentimento. E a morte de Estevão foi abrazada para uma semana depois, convidando Saulo, os amigos, para a triste cerimônia pública, a que ele próprio haveria de presidir. E a morte de Estevão foi abrazada para uma semana depois, convidando Saulo de Tarso, e a morte de Estevão foi abrazada para uma semana depois, convidando Saulo de Tarso,